Brasileira Vamos ver como já vai iniciar, né, no saque Brasil 7 horas e 35 minutos, o jogo começa aqui no Giraldão, no Recife Vamos tentar o primeiro ataque, já tentou explorar o bloqueio Tentou esse toque na ponta do bloqueio ali, o Rabuê acabou jogando direto pra fora Olha só que o bloqueio brasileiro cresce, ó E aí, não quis encarar, né Tentou beliscar no bloqueio O objetivo era explorar o bloqueio, acabou não acontecendo Bruninho, dá aquela aliviada pra tentar surpreender O Paraguirre chegou, passou e depois foi tentar de leve se tocou na bola Um pouquinho de sorte, né, Felipe Roque, tem que ir na bola nesse tipo de situação, não pode dar espaço, não Paraguirre sacando, recepção de toque do Lucarelli, Bruninho Lucarelli, pegou no bloqueio, vai dar contra-ataque chileno Tentativa ali pra derrubar do Vicente Paraguirre, não conseguiu Na sequência, o ponto é chileno pra fazer 2x1 Bruninho pegou o Lucarelli desprevenido, não estava pronto pra atacar Acho que foi até um lance interessante do Bruno, né, surpreendendo o bloqueio chileno, mas o Lucarelli não estava pronto Bruninho usa a bola de tempo Uma tentativa ali com o Otávio, deu defesa, olha o contra-ataque chileno A bola vai direto pra fora com o erro chileno, o ponto é do Brasil Eu tô vendo aqui o Renan, tu vê como ele tá estudado, né, como ele conhece bem os jogadores do Chile Esse ataque do Paraguirre, ele virou pro Tabacha assistente técnico, fez o movimento de ataque dele pra diagonal O Renan tá ligadaço nos movimentos dos chilenos A pancada do Lucarelli, o passe ainda assim saiu Tocou, hein, tocou no chileno de volta Olha aí, a arbitragem tá pegando o toque no bloqueio e a bola pra fora Mas há essa possibilidade do desvio ali na bola, pegou mesmo O Valberto viu na hora e agora na repetição a gente viu que tocou nas costas, né, do jogador chileno Acaba desviando ali no Raduê Ponto do Brasil O que acaba desperdiçando é o Lucarelli sacando na rede Não tem problema, tem que forçar Mesmo porque o Brasil tá numa preparação para o jogo de quarta-feira Certamente vai ser a final contra a Argentina e também pro Braulímpico de saque vai ser muito importante Saco pra fora Raduê errou Raduê que é o ponteiro que tá jogando como oposto Foi citado pelo Renan É uma trinca de ponteiros E a gente vê que ele entra pra recepção Nesse, ó, recepção com quatro jogadores do Chile Olha a bomba que vem no saque, levantamento do De costas ali Do almornoso contra-ataque brasileiro pra Felipe Roque Ele desce o canhotaço Pra virar mais uma pro Brasil Tá em grande forma o Felipe Roque, hein Que bacana pra seleção brasileira Como é bom a gente ter dois opostos nesse nível A gente fala do Alain, que tá É o titular na posição Mas o Felipe Roque também assumindo esse protagonismo Vai o Otávio Joga na rede O que o Naubera ressaltou Tem que forçar mesmo E os erros vão acontecer Faz parte da estratégia, né Só tem que evitar de sacar na rede Alonga um pouquinho mais Tem que ter sempre aquela margem De erro se há Que erra no fundo de quadra Que é a possibilidade da recepção pegar Na rede, isso acaba não acontecendo Vicente Parraguiri Com as vaias O torcedor brasileiro Ele acaba sacando pra fora Também tentou forçar E é isso aí Ele alongou Como o Naubera falou Que o Brasil tem que tentar fazer Vai forçar Faz assim Só que exagerou O Parraguiri Felipe Roque Aí vem bomba, hein Ontem uma sequência impressionante De saques do Felipe Roque Sacou em cima do Vicente Parraguiri Conseguiu passar Subiu aqui na Na entrada de rede do Zambonacic E acabou Jogando pra fora Tentou tirar Pra diagonal curta Um ataque difícil A bola alta Bloqueio montado Principal jogador da seleção chilena Joga no voleibol italiano Na 2 Na segunda divisão Do voleibol italiano Não conseguiu Virar essa bola Pegou na rede Foi pra fora, né Parraguiri Tentou encarar o bloqueio Voou o bravo Pra conseguir salvar Empurra pro outro lado O jogador O Ponaciti Vou tentar puxar a memória aqui Que eu preciso olhar na escalação, Alberto O O jogador com ascendência croata, né Pediu tempo cheio. O técnico argentino da seleção chilena, seleção chilena cada vez mais jogando com habilidade, com técnica da mesma maneira que a cultura do voleibol argentino. Tem muita influência desse treinador. O melhor resultado do Chile na história do sul-americano masculino foi o vice-campeonato em 1961. Felipe Roque, uma pancada, sempre em cima do Paraguirre. Ele vai agora tentar virar. Defesa brasileira, contra-ataque, chutada de meio ali com o Lucão. A arbitragem está dando a bola direto para fora. Arriscou bem o Bruno agora no contra-ataque. A gente tem que realmente fazer um jogo diferente, mais ousado, com mais coragem. Ele arriscou com o Lucão nessas chutadas de meio. Pena que a bola saiu um pouco baixa, um pouco distante, para que o Lucão pudesse atacar com mais conforto. É uma pena que não tocou nesse bloqueio. A ideia era fazer essa bola. De repente desviar no bloqueio e ir para fora, mas ela passou lisa. E o Lucão participou também daquele momento na rede, né? Que ele subiu para bloquear e recolheu os braços para acontecer a defesa no fundo. Foi o que aconteceu, só que o Brasil não conseguiu completar o contra-ataque. Bruninho empinou para a Pipe. Olha a Pipe aí, olha a bola do fundo do meio. Luccarelli, Nauberra. Isso aí, que beleza, hein? E com o Luccarelli, com o Leal, a gente precisa ter essa bola efetiva. É uma bola de desafogo, né? Que a gente costuma falar hoje em dia. Diante dos bloqueios cada vez mais pesados, a bola de fundo do meio é muito importante. Nós temos todo esse potencial. Leal joga na rede. O erro de saque do Brasil é o sul-americano. É importante, é uma boa preparação também para o pré-olímpico, né? Que é a grande competição que o Brasil tem. Vai ser em setembro do Rio de Janeiro. É a busca pela vaga olímpica. Pré-olímpico, fique ligado, hein? Vamos ver a tentativa ali do Lucão. Tapa para o chão. O Ponte Brasileira, a torcida vibra aqui no Geraldão. E aí não tem mistério, né? Bruninho, o Lucão, essa dupla aí. Mesmo com o passe B, o passe um pouco afastado, ele consegue jogar com confiança essa bola de meio para o Lucão. Lucão no saque. Esse é do Líbero do Bravo. Bola levantada para o Bonacite. Ele acabou atacando para fora. Sem toque no bloqueio brasileiro nem na defesa. O objetivo era explorar a mão de fora do Luccarelli, mas acabou não acontecendo. A gente vai ver no replay, realmente a bola passou longe. Interessante essa armação da seleção do Chile, sempre com quatro jogadores na recepção. Olha o bloqueio, Otávio! Fecha a porta! Ponto de bloqueio do Brasil é sempre bonito, né? O Otávio que talvez um dos nossos centrais que estão à disposição, inclui o Judson e o Flávio. E mais um ponto de saque. É o primeiro ponto de saque entrando aí, Moreno. O Lucão! Esse! E o tempo de novo. Faz, inclusive, o Texas Chileno parar. Vai para o seu segundo pedido de tempo. Não vai ter mais tempo para pedir nesse set. Porque o estamos erudindo. E eles estão bem parados. Nós, os erudimos, estamos tirando muitas pelotas fora. A recepção. O saque vem forte, mas podemos acercá-los um pouco mais. Eles estão jogando bem. Estão jogando cerrados, porque com o saque estão jogando. Mas precisamos poder atacar e pegar as mãos. Não pode ser que buscando as mãos se nos vai sempre fora. Vamos, vamos. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Chile. Aí, querendo mais precisão desse time chileno, né? Que não está acertando a quadra, né? A gente está vendo aí a progressão dos pontos. O Brasil vem de quatro pontos consecutivos, não, Bé? Moreno, vale a pena a gente falar, né, pessoal, que se acostumou na Liga das Nações aos dois tempos. O primeiro até o décimo segundo ponto e o segundo depois disso. Esquece isso. No sul-americano não é dessa maneira que está acontecendo. Para fora, ponto para o Brasil. É mais um, é o décimo quarto. Lamentando é o Raduê. Desculpa. Saiu. A tentativa foi nessa bola de tempo. Mas o ataque foi para fora. E segue o Lucão Sacan. Bonancite tentou. Deu defesa no fundo. Olha o contra-ataque brasileiro. Luccarelli para fora. Sétimo ponto chileno. Mas o Brasil já abriu aquela folga boa. É uma vantagem bem tranquila para o primeiro set. Tá, agora o Brasil pode jogar administrando um pouquinho mais. Inclusive arriscando mais um contra-ataque como o Luccarelli fez. Direto para o chão agora. Agora o ex-fio do Chile, do Zambonacite. Esse aí não tem o que fazer, Moreno. Esse aí é mérito total dele. Saque na linha, na diagonal, para cima do Tales. É ele que é um desses destaques aí do Chile. Um dos principais nomes dessa seleção chilena, o do Zambonacite. Ele e o Vicente Parraguiri. Os dois ponteiros. Agora ele deu uma aliviada. O Leal passou então. Aí vem voando o Felipe Roque. Que defesa do Raduê. Se atrapalha o time chileno. O Brasil agradece. Bruninho ameaçou atacar. Levantou bonito para o Felipe Roque. Mais uma chance para o Brasil. Se atrapalhou. O Otávio só passou. É a vez do Chile tentar. Pega no bloqueio. Bom rali. Bruninho. Levanta na pipe. Um pouquinho desajeitada essa pipe. Mas acabou invadindo o Leal. A armetragem pegou essa invasão do Leal. Uma pena, né? Uma pena, mas 23 segundos. Não vamos tirar os méritos da defesa chilena nesse rali. É, foi... Houve ali uma confusão, né? Porque o Otávio puxou a bola um pouquinho mais distante do Bruno. E acabou atrapalhando também essa corrida da pipe do Leal. E aí, não encaixou ali, não. A passada para subir. Beliscou realmente a linha. Outra pancada do Monacite. A bola é brasileira. Trabalha com o Lucarelli. Jogou para fora. O Brasil vive um momento que estacionou. Parou no 14º ponto. E essa é a bola que, normalmente, o Lucarelli não erra, né? Pedir o tempo é raríssimo. Olha aí o Renan. Pé de tempo. É a primeira vez que o Brasil pede tempo no Sul-Americano. Não pediu ontem contra a seleção peruana. Vamos ouvir o Renan. Ei, ei, precisamos deixar o campeão do contra-ataque antes. Não dá para escutar, velho. No meio ali, se for mudar muito a bola, vou lá, vai para o dedo. O torcinho, tá? O ataque chama em cima para liberar, pai. Não, não, não. O E7-2, 7-2, tem o tempo que está filmando, tá? É para liberar, tá? Bora aí, moçada. Primeira coisa, pato em cima da mão, tá? Pessoal dos cintelos. E uma variação do sábio. Dá isso. O momento de estabilidade da seleção brasileira é interessante o que o Bruno falou, né? Não consegue escutar, realmente, o barulho tá grande. A torcida pernambucana caprichando. Que ginásio lindo, ginásio lotado, será assim, em todos os jogos do Sul-Americano. Mas tem essa questão, né? De que o barulho realmente é grande. Muitas vezes a comunicação em quadra, ela fica mais difícil. E a gente viu ali o motivo da parada do Renan, né? São quatro pontos consecutivos do Chile com o Bonacite aí sacando. Aí, ó, serviu para isso também, né? Para quebrar o ritmo do sacador que está quente. O Zambonacite jogou para fora. E o Brasil, então, volta a pontuar. O Brasil tinha feito cinco pontos consecutivos. O Chile fez quatro agora. Bruninho, bom saco! Vai embora, não volta, não. Esse brasileiro, esse do Bruninho! Saca muito, né? Joga muito, Bruno. Ele tem todos os tipos de saque, todas as variações. E agora também foi ajudado um pouquinho pela rede, né? Deu uma triscadinha na rede que tirou a recepção do Bonacite. E o Renan tinha acabado de falar ali na saída, né? No término do tempo, falando, vamos variar esse saque. Importante, ó. A gente tem visto muito no vôleibol do mais alto nível, o vôleibol internacional, não só o saque forçado, né? O saque variação, o saque curto, super importante. Lá na entrada de rede, Felipe Roque tocou no bloqueio. Ponta do Brasil. É o décimo sétimo, o Brasil tem seis de vantagem. Você curtindo o sul-americano. Segundo dia. Vai até quarta-feira. Amanhã a transmissão dos dois jogos pra você. Com Argentina e Chile. E depois Brasil e Colômbia às oito e meia. Brasil e Chile às... Argentina e Chile às seis. Olha a bola que pega no bloqueio e vai pra fora. Que pena. Quase, quase o ponto de bloqueio do Brasil. Cinco pontos. Tem ainda uma boa gordurinha aí na seleção brasileira. No entanto aqui, o Parraguirri. O chileno é que é o maior pontuador nesse comecinho com três pontos. Tem mais ali com dois. O Leal, o Lucão e o Felipe Roque. O erro de saque. O pontinho de graça é pro Brasil. Joga na rede também. Trocaram pontos aí Brasil e Chile com os erros de saque. Muitos erros, né? É, muitos erros no jogo até agora. Já são oito erros da seleção brasileira contra nove do Chile. Pra gente ter uma ideia, o Chile tá com treze pontos. Somente dois pontos de ataque no jogo até agora. Lá vai o Vicente Parraguirri. Bom saque. Complicou ali essa recepção, né? Do Lucarelli. O Leal arriscou. E deu certo. Achou a quadra chilena. Tá olhando pro alto, né? As pessoas devem estar se perguntando. O que que ele tá olhando pro alto? Os refletores aqui do Geraldão, eles certamente, eles atrapalham um pouquinho nesse tipo de bola. Bola fora da rede, bola muito alta. Ele pode ter se atrapalhado ali, mesmo virando a bola. Falei o Felipe Roque, sacando. Passa agora, saiu. Levantamento. Bloqueio o Bruninho. O do Zambonacite foi no lado mais baixo desse duplo. Mas ali tem o Bruninho. Pra confirmar aquilo que eu acabei de falar, né? O jogador, ele é muito bom em todos os fundamentos, inclusive o bloqueio. Jogador completo, né? O Bruninho. Vamos lá, vamos pra mais uma boa sequência dele. Vitor Roque bota pro chão no saque é ponto. De saque é ex. Começou, hein? Começou. Começou, Moreno. Começou. Direto pro chão. Diga lá, Juan. O Malberto falava da reclamação dos jogadores, né? Que tão olhando pra cima por causa dos refletores. O sistema de luz aqui do Geraldão foi reforçado justamente para o sul-americano. Foram colocados novos refletores. Mas o pessoal certamente não esperava que pudesse, talvez, quem sabe, atrapalhar os jogadores. A iluminação é muito boa, isso que o João tá falando. A gente tá aqui no ginásio, a iluminação é bem legal. Já já eu falo mais sobre isso. Vizinho na rede, deu uma amortecida, né? Conseguiu trabalhar bem agora o ponto. O time chileno, Vicente Parraguirre, foi lá e botou pra baixo. É, só pra completar, né? Iluminação boa, refletores ótimos, iluminação muito boa. Mas nessa situação específica de jogo, de bola alta, é uma situação rara que acontece. Mas pode atrapalhar sim, porque a bola vem de trás. E aí o jogador acaba se perdendo um pouco. Mas isso acontece na maioria dos ginásios do mundo. Lucarelli, passe B, teve que correr ali o Bruninho pra levantar, buscando o Felipe Roque. Voltou do Brasil! Vai ser a primeira banda da vitória desse primeiro set. Mas abriu a janelinha, tem desafio. Não, mas foi boa. É uma bola bem próxima da linha, vale a pena ganhar. Foi em cima da linha. Acho que tá se pedindo o desafio aí, tá dando o aceitável. Não é pra fazer cera, não. Acho que tava valendo. Não, tava valendo o pedido, até porque não tinha, não tem mais tempo pra pedir o Chile, né? Então dá uma paradinha, tenta alguma coisa. Com bom senso, né? Diante de um lance, a gente viu aí, né? Sul-americano feminino, algumas situações que fugiram do bom senso, na minha opinião, né? De pedir os desafios meio desdúxulos. Claro motivo pra parar só o jogo, né? Acho agora uma diagonal mais fechadinha. Aí o Vicente Parragui, o bom ponteiro chileno. O Brasil a três pontos da vitória no set. 22 a 15. Vai pro saque, Sebastián Alvornos. É o levantador. A bola vem pra Alain. O Brasil faz a inversão do 5-1. Tem que ficar chupa pra levantar, o Alain é o oposto. O jogadores com uma desenvoltura muito boa. É a vantagem também, Moreno, de se ter um tempo de treinamento lá em Saquarema, no centro de Saquarema. Fazer o jogo sul-americano aqui. O pré-olímpico também vai ser aqui no Brasil, né? Poucos deslocamentos de viagem. São sempre muito desgastantes, coisa que acontece demais na Liga das Nações. Essa bola nem passou, hein? O Ibarra. O Brasil tem set points. E a expressão do Nehankin tá pra poucos amigos aqui, à beira da parada. Ele, nos tempos técnicos, né? Ele é muito calmo, né? Muito tranquilo ali na orientação pros jogadores chilenos. E agora tá. Tá ficando bravo. O Nehankin. O Brasil é um ponto da vitória no primeiro set. Levantamento. Consegue vencer agora o bloqueio brasileiro ali. O Bonacit. Duzan Bonacit. 24,16. O Brasil agora vai ter a possibilidade de trabalhar o ponto pra fechar o set. Isso se não errar o saque aí o Bonacit, né? Ele foi lá, pontuou e agora vai pro saque. Bonacit forçou em cima do Leal. Cachopa levanta pro Alain. Bloqueado. Décimo sétimo. O bloqueio triplo montou. O Alain tentou atacar na paralela, mas o Paraguiri tava com o bloqueio certinho. Nem saltou tanto assim, mas foi o gesto técnico perfeito nesse fundamento. Mas tá controlado, né? O Brasil é só arrumar uma bola. Nem precisou trabalhar. Fechou na rede o Bonacit. O Brasil fecha o primeiro set. Mais um a zero no jogo. 25,17. Intervalo é rapidinho. A gente já volta. Tá no sul-americano. Tá no coração. Tá no Sport TV. Pra ver os números pra você, Nauberto. Foi dentro do esperado. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito da seleção brasileira nesse primeiro set. Olha só, vendo os números. Olha, a equipe do Chile só conseguiu fazer cinco pontos de ataque. Nos números de saque, o Brasil já se destacando também, eu acho, três pontos de saque. Três pontos de bloqueio. Isso é sinal de que o sistema defensivo tá funcionando. E só funciona se tiver organizado, só funciona se tiver agressividade no saque. Acho que pode diminuir os erros. Tivemos alguns erros de ataque que normalmente não cometemos. A equipe do Chile a gente já esperava que fosse forçar um pouquinho mais também o saque e o ataque diante de uma seleção tão forte quanto o Brasil. Mas eu gostei muito do primeiro set, da atitude, da postura, da agressividade do time. Isso é uma coisa que o Brasil tem que ter sempre como padrão, independentemente do adversário. E muito legal a gente ver o Felipe Roque em grande forma, hein? A gente percebe que ele tá em grande forma. É um cara que certamente vai brigar por posição justamente com o Alan e que é super saudável na seleção brasileira, né, Moreno? É muito importante. A seleção brasileira masculina tem isso na sua cultura, tem na história. Muita concorrência, muita competitividade interna. Isso nunca foi um problema e que certamente vai vir de uma forma positiva nesse sentido, né? Quanto mais jogadores tivermos, melhor pra seleção. É, quem tá feliz é a torcida do São José dos Campos, né? Porque agora o Felipe Roque saiu do Campinas, foi para o São José dos Campos pra reforçar o time na próxima Superliga. O que tu tá falando aqui da questão da iluminação do ginásio, a gente mostra um pouquinho. Aliás, belíssimo, né, o Geraldão. Mas essa aí é a iluminação. Como é que é isso aí pro jogador? Nem toda iluminação encaixa direitinho ali. Pode realmente em determinados momentos atrapalhar, apesar da iluminação ser boa, enfim. Mas tem essa questão não, Bel? Em situações específicas, né? Principalmente nas bolas altas, quando o passe sai, a bola vem lá de trás pra você atacar, fica mais difícil. Porque você tem que olhar mais pro alto, tem todo aquele trajeto da bola. Mas a iluminação aqui, mais uma vez eu falo, é perfeita. Inclusive tecnicamente, porque o padrão é esse. A iluminação tem que ser lateral, né? Pra que não atrapalhe demais. A gente via antigamente as iluminações na parte de cima da quadra, né? Eram iluminações diferentes. Não, esse é o padrão internacional que atrapalha menos. Mas é normal, isso vai acontecer em qualquer ginásio do mundo. Vamos então pro seguro 7. Começa sacando com seleção chilena e já errando. Não é com o erro aí do Bonacite deixando na rede. A gente viu números de erros ali, né? Como o Nauber falou no primeiro set, era esperado o Chile errar bastante. 11, mas o Brasil errou 9, né? Também deu muitos pontos de graça pro Chile tentar caprichar aí. Bloqueio! Essa é aquela que volta no pé. Olha lá. Toco. Olha lá, cai rente a rede. Otávio. Pro Brasil já abre 2x0. Honorato no jogo, hein, Moreno? Isso aí, Honorato. É a novidade aí do Renan pra esse segundo set. No lugar do Lucarelli. Olha o bloqueio. Mais um do Brasil e agora do Felipe Roque. Fechando a porta pros chilenos. 3x0. Eu acho muito bom, né? Essas mudanças, acho muito bom o Brasil jogar dessa maneira, agredindo desde o início. Que dá possibilidade também pro Renan de mexer mais cedo, de botar todo mundo em jogo. Ó o Bruninho sacando. A bola vem na mão do levantador. O bloqueio brasileiro tá impossível. Pega mais uma. Terceiro ponto seguido de bloqueio, Nauber. Felipe Roque. Tá aí, veio com tudo pra esse sul-americano. Tá em grandíssima fórmula. Um ataque do Vicente Paraguiri. E para no Roque. Bruninho segue sacando. Paraguiri passa. A bola é pra ele e agora ele consegue passar pelo bloqueio e botar na quadra brasileira. Sobre a questão de mexendo, né? O Renan... Nauberto, você entende que o Brasil vai aos poucos, né? No decorrer dos jogos, encontrando o melhor time e deixar todo mundo no ritmo pro jogo de quarta-feira. Ah, eu acho que o objetivo é esse. Certamente um campeonato... A gente pode afirmar isso, né, Moreno? Que é um campeonato de um jogo só. O jogo decisivo é o jogo de quarta-feira. Brasil e Argentina, como mesmo o treinador da seleção chilena, afirmou, né? Estão um patamar acima, dois demais. Existe uma briga pelo terceiro lugar. Então, a preparação é toda pro jogo de quarta-feira. Acredito que nem Brasil nem Argentina terão problemas em chegar de forma invicta pra essa final. Bola quase sempre pro Paraguiri. Ele vem e consegue derrubar. Segundo ponto chileno. Brasil vencendo 5 a 2. Outra mudança aqui, mas essa desde o início do jogo, né? Só pra ressaltar que o titular da estreia contra o Peru foi o Mike. E agora é o Thales. Exatamente. Ele nessa briga por posição, né? Nessa concorrência e, na minha opinião, da forma correta, né? Ele jogando a partida inteira. Coisa que antigamente não acontecia. Tentando a bola de tempo ali com o Otávio. Deu defesa e é contra-ataque chileno. Adivinha o que acontece? Mais um bloqueio brasileiro. Leal. Tá ali, ó. Vamos ver ele e o Otávio. O Otávio pegou, né? Fora e não. Exatamente. São 7 pontos de bloqueio já. Diga, Romano. A reação do técnico do Chile agora, mesmo em espanhol, ele falou palavras que eu não posso nem reproduzir aqui. Ah, perfeitamente. Hum, levantamento não saiu legal. Que pena. Acabou de toque. Exagerando na força ali. O Felipe Roque jogou pra fora. Ele chegou a apontar de que teria havido um desvio. No jogador do Chile. Vamos ver por esse ângulo. De que teria tocado na mão do Parraguiri. Eu acho que a reclamação da seleção brasileira foi de uma invasão no levantamento. Mas o levantador está na rede. Ou seja, não tem problema. Ele pode fazer esse levantamento acima do boto superior e a bola ir pro outro lado. Olha como subiu essa bola na recepção do Leal. E o Lucão foi lá pra dar o tapinha pra baixo. E essa questão da altura aqui é muito difícil. Essa bola não pode tocar no placar que não tá funcionando, né? Mas tem aquele placar central no alto, assim, acima da quadra. É onde a bola poderia bater e também nas caças de som que são suspensas aqui no... No Geraldão. Mas no teto não dá pra bater, não. É alto o Geraldão. É alto. Antigamente o Bernard poderia dar aquele jornada nas estrelas clássico dele aqui, se não fosse o placar. É. Ponto de saque. Mais um. Bota mais um pra coleção do Brasil. Mais um pra coleção do Felipe Roque. O passe não sai. Foi em cima aqui do Ibarra. Ponteiro passador que não passou. Olha, o Felipe Roque já tem 11 pontos de saque no campeonato. Dois hoje e nove ontem. E lá vem ele de novo, só que joga na rede. Aquela secada é normal. Eu tava sentindo falta disso, né? Pra manter a tradição, né, Mora? É sempre bom pra ver se tá funcionando isso. Exatamente. Pra ver se tá tudo normal. Se a boca maldita tá funcionando. Lá vem Gago. Briga na rede. Vai pro lado chileno. Vem a bola levantada pelo Albornoz. Pra ele, Duzan Bonacic. É, mas tocou no bloqueio. Tocou no bloqueio e o Bruno já se acusou. Não tem desafio porque o Bruno já se acusou. E a bola tocou. Pegou no Lucão, né? Não foi o... É, o Lucão sai cruzando. Exatamente. Então, o ponto é chileno. Oito a cinco, Brasil. Vai, essa aí da galera. Vai pro saque Gago mais uma vez. Em cima do Norato. Teve que correr ali o Bruninho pra fazer esse levantamento pro Leal. Força do Leal. Pra vencer o bloqueio. E a cobertura não chegou. Lembrar pra você aqui, ó. Fala de campeonato brasileiro. Hoje o Botafogo, líder. Venceu mais uma, né? 3 a 0 pra cima do Bahia. E sábado que vem, tem Botafogo e Flamengo se enfrentando no Super Brasileirão de sábado em 4K no Sport TV. É dia 2, a partir das 8 da noite. Tem mais uma disputa imperdível pelo G4. Tá no Brasileirão. Tá no Sport TV. E tá no Ace da Seleção Brasileira, hein? Cinco pontos de saque já, hein? Mais um do Leal. Lá vai o Cubano Brasileiro. Aproveitar que o garoto tá limpando a quadra ali. Muita gente reclama, né? Que a gente fala Ace. Muita gente associa ao tênis o Ace, a bola caindo direto no chão. Mas no voleibol, não. Ace é o ponto de saque. Independentemente se a bola cai direto no chão ou se vai pra recepção. E agora o Banacite consegue pingar na quadra brasileira. E também tem a questão do segundo toque, né? Se há depois da recepção. Um segundo toque e aí a bola vira ponto. Aí já não é ponto de saque. Perfeito, Moreno. É isso aí mesmo. Pra estatística, normalmente o padrão é esse, né? Se há um segundo toque depois da recepção, já não é computado o Ace. Fala na mão do Bruninho. Aí ele busca a pipe. Foi lá na quadra chilena. O leal, mas com o pontos é definido. Ponto brasileiro. Vai ter alguma reclamação do Chile. Vamos ver ver o ponto aí? De invasão. Mas vamos ver... A bola caiu no chão e ele invadiu depois. Não houve nada de invasão. Sempre lembrando que a referência são os pés. Olha, ele tava com o pé em cima da linha. Só invadiu naquele momento ali. A bola já tinha tocado no chão. É isso aí. Confirmado ali o lance limpo. Brasil com cinco pontos de vantagem. 11 a 6. Lucão desce o braço. Complicando o passe. Tentativo de barra. Grande defesa do Felipe Roque. Ele vai agora pro ataque. Mas joga pra fora. Fiquei na dúvida. Será que o toquezinho no bloqueio não houve, não? Pediu desafio. Foi. É o que tá sendo pedido aí, então, no desafio. Brasil desafia, entendendo que houve toque no bloqueio. Nesse ataque aí, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não sei, não. Tocou não, né? Tocou não. Então, perde o desafio. A seleção brasileira tem direito a mais um erro nesse segundo set. E pra você que é fã de artes marciais, o combate vai trazer pra você sempre os melhores eventos ao vivo. Bela, TorpeFL, One Glory, Boxing Internacional e muito mais. Documentários, séries e lutas históricas. 24 horas de luta pra você. Aproveite o plano anual e assine já o combate. Bola pra Bruninho. Usa o tempo com o Otávio. Bola pelo meio e o Otávio joga pro chão. Aproveitando bem a chance de jogar. Nós temos quatro centrais muito fortes, né? Lucão, Otávio, Jutson, Flávio. Belo quarteto de centrais. Bruninho. Sem forçar, só um saque mais curtinho. Bonacite passou, vem Parraguirre, desvia no bloqueio. Dá um lobby na defesa inteirinha do Brasil. E o Bruninho pedindo ali pra que alguém, né? O garoto entrasse, dá pra enxugar. Tem quadra molhada. Enquanto você rever o levantamento do Vídea Real. E o ataque do Parraguirre. Uma troca ainda do levantador chileno antes. O Albornoz, agora o Vídea Real. Bruninho, no limite ali da rede. O Vídea Real chega, sobe com precisão, coladinho na rede. Deixa na boa pro Otávio. É o passe perfeito do Honorato, né? Como ele dá volume ao time. É um jogador completo. Jogador ponteiro, passador de composição. Uma vez mais consistente. Honorato sacando. Ibarra no passe. Passe B. Uma pancada e que defesa. Vai dar o contra-ataque brasileiro com o Leal. Amorteceu no bloqueio. Chegou lá o Bravo pra buscar. Vai pro lado chileno. Tentativa do Ibarra. Defesa. Agora é a vez do Brasil. Tales salvou. Boa defesa. Dá mais uma chance pro Brasil. Pinga com Felipe Roque. E assim definir o ponto no Belo Rally. É belíssimo o Rally. A torcida gostou. Barulho grande aqui no Geraldão, no ginásio. Torcida pernambucana sempre agitando. E olha, é uma bela cobertura do Tales, né? E pra quem deve tá pensando, ah, ele foi de mão trocada. Não, não é mão trocada não. Ele é canhoto mesmo. A gente acaba sem saber por que ele não ataca nem saca. Ele como o Líbero, os principais fundamentos são o passo. Tempo para o Chile. E a defesa. Não pede tempo, Daniel Nehankin. Agora nós estamos jogando nos primeiros tempos. Estamos aí porque se nós estamos tocando. Vamos com as mãos bem ao outro lado. Sempre na mão, o piloto que passou, estávamos nos dois. Entre dois e entre três. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Amanhã, rodada dupla pra você, hein? Amanhã, o sul-americano masculino de vôlei com a rodada dupla. Ao vivo aqui no Sport TV 2. Argentina e Chile. O jogo às seis horas e às oito e meia da noite. Brasil e Colômbia. Colômbia que agora mais cedo venceu a seleção peruana por três sets a um. Lá vai o Norato. Faltou força. Exagerou, né? Nessa bola mais curtinha. É, que ele faz o lançamento sempre pra enganar a recepção adversária. Às vezes ele acelera como foi no saque anterior. E agora ele tentou dar aquela flutuada, aquela chapada que saiu curta. E barra sacando. Tales chegou. Leal. Mergulhou também um bravo pra salvar. Os líberos trabalhando bem. Vem Parragui em cima do Norato, que não conseguiu a defesa. Pelo contra-ataque do Parragui, principal ponteiro da seleção chilena. Foi na confiança. Tinha um bloqueio montado e ele acelerou o braço. No ritmo de El-Chan. Eles se apresentaram aqui, né? No Recife. Na sexta-feira. Olha a bola atacada pra fora. Tentativa da Pipe, né, Moreno? Que a gente pede sempre. O importante é ter sempre essa tentativa. Errou, mas aos pouquinhos vai pegar confiança, vai pegar um dinamismo um pouco maior. Nessa combinação de ataque é super importante. É tentativo do Ibarra. Sai o passe. Bruninho levanta e empina ali pro Felipe Roque. Tenta salvar. Não dá, não. Não dá, não. Ponto é brasileiro. O Tales bem consistente, né? O Mike foi bem ontem. O Tales tendo a chance hoje. Olha essa briga por Líbero. Essa briga por posição de Líbero. Moreno vai ser boa até o fim, hein? E quando eu digo fim é porque na Olimpíada só vai um. Então, em todas as outras competições podem ir os dois, né? O Tales e o Mike. Mas a gente sempre fala que utilizava o revezamento de Líbero durante os jogos. Um só defendia, o outro só passava. A gente não gostava porque na Olimpíada é um só. Então, vai ter essa concorrência, essa briga até. Vamos ver que o Renan decide. Briga boa. Dor de cabeça aí pra técnico resolver, né? Leal. É, tentou encarar o bloqueio e dessa vez não deu. Ponto de bloqueio chileno. O décimo segundo ponto é um set mais equilibrado esse aí, né? O Ber 15 e 12. É, o Brasil não conseguiu distanciar muito. Desperdiçou esse contra-ataque agora. Faltou o Leal abrir, né? Não deu nem tempo. A defesa foi muito rápida e ele não conseguiu fazer a corrida e pegar uma impulsão maior. Lembrando que no ano passado o Brasil derrotou o Chile por 3x7x0. 25x22. Olha só como as parciais não foram tão tranquilas, né? 25x22, 25x18 e 25x19. As parciais de Brasil e Chile no sul-americano passado em 2021. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você é um perigo. Exatamente. A gente vai ver no replay. Olha só como ele estava com os braços. Por isso que muitos centrais, eles põem a cabeça aqui na nuca, né? Para proteger as mãos e proteger a nuca. Um acidente num quase badá. Pode pegar na cabeça do central ali. Olha o levantamento. Leal! Foi lá no terceiro andar. Leal sendo leal. Importante demais a volta dele. Já falei na partida de ontem, né? Quanto ele está mais solto. Ele praticamente não participou da Liga das Nações. Cuidou das articulações, né? Joelho, ombro. Me parece que agora está em terraço. Lá vem Felipe Roque. Quem sabe mais uma boa sequência aí para o Brasil. Felipe Roque em cima do Bravo. Bola levantada. Pancadão agora do Paraguirre. Defesa brasileira, mas a bola vai voltar de graça. Vídeo é real. Olha o bloqueio de Leal. Fecha a porta. Pega no bloqueio. A bola vai pingar lá no fundo da quadra chilena. Jogando bem fechado. Olha só onde ele está. Praticamente na frente do levantador. Justamente para dar essa ajuda na bola de meio. E acabou sendo premiado com um ponto. Para manter o Felipe Roque aí no saque. Vem outra bomba aí. Ocupação ali para o Bravo. A quadra foi enxugada. E lá vai Felipe Roque. Bola para o alto. E vem pancada. Não, aliviou. Tentando surpreender. Vídeo é real. Levanta. Não foi tão bom o levantamento ali para o Paraguirre. O Brasil pega. Vem com o Morato. É ponto o Brasil. Olha aquela folguinha que a gente queria no placar. Abriu o Brasil. Sete pontos. Sempre bom. Sempre bom. Jogar com essa vantagem. É desafio. É a substituição da equipe do Chile. Mudança de levantador novamente. E jogar com essa folga. Dá até mais confiança para poder utilizar as bolas que o time não está tão confiante assim. O exemplo é o que aconteceu agora. Essa bola Pipe com o Morato. Amanhã é rodada dupla para você. Começa com o Argentino e Chile. Se liga aqui no Esporte B2. Amanhã às 6h e às 8h30. Brasil e Colômbia. Olha só como o passe não sai legal. Todo problema lá para o Mornoz. Bola de graça para o Brasil. Acerta a rede agora. O Léo. Ele fica ali desesperado, né? Mas lá acontece. É. E ele se cobra demais, né? A gente sabe que ele é jogador que se cobra demais. Ele não é daqueles caras que vibram muito. Muitas vezes dá a impressão de que ele está meio fora do jogo. Mas não. É o jeito dele jogar. É o temperamento. Ele tentou essa diagonal curta. Fechou demais esse ataque. Hashtag vôlei no Esporte B2. Jaque Correia manda mensagem. Gil. Tami. Lorena. Galera aqui. O Gabriel também. Muita gente mandando a mensagem na torcida aí pelo Brasil. Bola vem para o Bruninho. Na bola de tempo com o Lucão. Voltou. Tales na manchete aqui. Levanta para o Leal e acaba sendo bloqueado. E aí o Sebastião é odornoso. O levantador ali vibrou. Baixinho. Mais baixinho. Olha só como ele faz aquela... É. E sai comemorando. Tem que comemorar mesmo, né? Todo dia que bloqueia um dos melhores atacantes do mundo. 1,78 de altura. 1,70 é na altura do Juan Torres. E bloqueou ali simplesmente o Leal. Só isso. Bruninho levantou Felipe Roque. Acreditou até o fim nessa bola para enquadrar o corpo e virar. Está voando, hein? Desde que ele se machucou. A gente lembra, né? Que ele ficou um tempo afastado. Uma lesão difícil no joelho. Tempo para o Chile. Tempo para o Chile agora. Bom, viu o Felipe Roque tão bem, tão em forma como nesse sul-americano. Que grande notícia, né? Para ele ter... Excelente. Mais um oposto aí. Vamos ouvir o tec do Chile. Vamos a seguir crescendo, hein? Já não temos problemas com a recepção. Estamos bem. Agora temos que conseguir, temos que conseguir poder eludir no ataque e poder defender as pelotas diagonais. Nos tiram diagonal, nos tiram diagonal. Parar um por fora do bloqueio para ter a pelota diagonal. Seja por dois, por um, do oposto, seja por quatro. Diagonal. É, ele quer a defesa se posicionando não na linha do bloqueio, né? Para sair da linha do bloqueio, para pegar o ataque na diagonal. Ele está falando que os brasileiros estão atacando prioritariamente na diagonal. Como foi agora o Felipe Roque, né? Nesse último ponto. O Brasil tem 20. O Felipe Roque agora atacou uma diagonal curta do fundo, hein? Ele não estava na rede não, viu gente? Ele estava no fundo. Por isso que ele fez aquela, quase que um contorcionismo ali, né? Para conseguir atacar aquela bola. Lá vai, Leal. Solta a bomba. Levantamento do Albornoz. Bonacit. Pegou no bloqueio e saiu. Bem assim, o décimo quinto ponto chileno. O Chile que foi terceiro colocado nas duas últimas edições, em 2019, 2021 e na história. Foram seis terceiros lugares do Chile. Padreando no jogo, hein? Se for o mesmo roteiro da partida de ontem, o Renan já começa a mexer agora no final desse segundo sete e vai vir com o time bem modificado para o terceiro. Lógico que o time do Chile é bem mais competitivo do que o Peru, mas vamos ver. É a tentativa do Adriano. A bola volta. Toca ali no bloqueio. Pega na volta para trabalhar. O ponto de novo, o time chileno. Bonacit tentou. Boa defesa dos Tales lá no fundo. Vem o Brasil com o Norato. Teve que usar um braço curtinho ali para jogar para o outro lado. E o Bonacit estourou para cima do bloqueio para conquistar o ponto. O Toro do Chile. Obrigado. 20 segundos de gali. Parecia que ele não teria tempo para atacar, né? Que a bola foi um pouquinho baixa, mas ele acelerou o braço para cima do bloqueio do Lucão. Era um bloqueio simples. E está aí. Quatro pontos de diferença. A vantagem é confortável ainda. Mas é bom já abrir uma vantagem novamente e encerrar logo esse sete, né, Moreno? É isso. Lá vai Sebastiano Albornoz para o saque. Encerra o do Tales. Passou, botou na mão do Bruninho. Ele chutou aqui na ponta. O Norato. É ponto brasileiro. É uma bala nessa bola com o Norato. É uma bola muito rápida. E é isso aí. Tem que dar essa velocidade mesmo. O Norato para os padrões internacionais é um jogador baixo. E tem que jogar com velocidade. Lucão. Poncada. Albornoz. Levanta e sobe bonito, né? Para conseguir botar para o chão ali o do San Bonacit, que é um dos destaques desse time chileno. Aliás, três dos destaques do Chile nos últimos sul-americanos estão em quadra ainda. Em 2019, o ponteiro do San Bonacit e o central Gabriel Araia estiveram na seleção do campeonato. Em 2019. Em 2021, o Vicente Parraguirre foi eleito o melhor da posição ali junto com o Lucarelli. Bonacit na rede. Aquela secada vale para eles também, viu? Ah, certamente. E agora o Cachopa vem para o jogo no lugar do Bruninho. Aí, ó. Sacando, então, Cachopa. Parraguirre. Para fora. Ponto brasileiro. De graça, de graça. Há dois pontos da vitória. Para abrir 2x0 no jogo. Há dois pontos da vitória no sete. Cachopa vai para o saque. Há uma variada, mas chega ali o Bravo. Olha o Bornoz levanta, não dá para atacar o Chile. Vem para o Brasil, que se atrapalha um pouco. Tentativa do Honorato. Dá uma segunda chance para o Brasil. Entrou agora o Cachopa para então levantar para o Honorato. Esperto demais o Honorato, né? Jogou com o bloqueio adversário. Enganou no levantamento o Cachopa. Acho que até o Honorato foi um pouco enganado. A bola muito rápida. Mas ele na habilidade, né? Que ele tem de sobra, de mão trocada, conseguiu explorar o bloqueio. Cachopa, sete pontos para o Brasil. Levantamento. Acho que é uma diagonal curta. Está aqui o Paraguirre, o Vicente Paraguirre. Para deixar ainda o Chile. Pronto. Digamos assim, postergar a vitória brasileira no set. No 24 e 18. Belíssimo ataque. A gente vai dar um curtíssimo a dele agora. Bela bola. Agora vai o Araia. Eu falei, aquele central. que foi destaque no sul-americano de 2019. Está aí a secada para eles também. Ele erra o saque. O Brasil fecha. 25 e 18. O Brasil abre 2 a 0 no jogo. A vibração da galera. Vestindo amarelo aqui no Geraldão. Brasil 2, 7 a 0 para cima do Chile. Segundo jogo do Brasil. Estreia da seleção chilena. Por enquanto é o Brasil mandando no jogo. Vamos trazer agora os destaques do Mundial de Atletismo. Quem conta para a gente é Luiz Carlos Júnior. Valeu, Luiz Carlos Júnior. com os destaques do Mundial de Atletismo. E agora o Edson Viana trazendo como foi o dia no Mundial de Canoagem. Valeu, Edson Viana. E agora o meu amigo Bruno Fonseca para destacar o Mundial de Ginástica Rítmica. Bruno. Muito obrigado, Bruno. Fez bonito, né, o Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica. E aqui o Brasil está fazendo bonito também. Não, Bé? Já o terceiro set e o Brasil é tentar o quê? Vamos ver o outro lado. O que pode fazer o Chile para surpreender o Brasil no terceiro set? Tem como, não, Bé? Ah, vai ter que sacar muito. Vai ter que melhorar o ataque. Não está fazendo uma boa partida de ataque a seleção chilena. Vai ter que se aproveitar e talvez de alguma possível desconcentração da seleção brasileira que eu quero que não aconteça. Mesmo o roteiro da partida de ontem, né, o Renan mexendo a partir da metade ali do segundo set. Já vem com o time totalmente modificado para esse terceiro set que a gente está vendo ali em quadro que vai acontecer. Esse time que jogou o terceiro set ontem no início, né, teve, cometeu alguns erros, aí depois, graças ao Felipe Roque, o time abriu, fez uma sequência gigante e foi, teve muita facilidade. É o que a gente espera dessa equipe, né? Todos os jogadores estão se revezando, todos os jogadores pegando o ritmo, então quem estiver em quadra tem a obrigação de fazer 100% de intensidade, 100% de comprometimento para chegar e terminar o jogo o mais rápido possível. É dessa maneira que a gente espera que a seleção brasileira jogue nesse terceiro set. Começando o terceiro set com o bloqueio do Brasil, gigante Felipe Roque para dar aquele cartãozinho já, né, de visita. E aí empatando com o Parragui, Moreno, como o maior apontador do jogo, né? 11 pontos para o Felipe Roque agora. Agora o Cachopa errou o saque. Tem uma mensagem aqui na hashtag da Mari, né? Ela falou assim, como assim o Renan tirou o nosso segundo líbero? Mari, não é isso, né? É, deixa eu explicar. O que o Nauber falou não é uma decisão do Renan, né? Só vai um líbero para todos. É, vou explicar melhor. Acho que ficou um pouquinho no ar, acho que sempre vale a pena aproveitar que é o início do set, né, Moreno? Todas as competições da Federação Internacional podem ir 14 jogadores. Desses 14, são sempre dois líberos. Só que na Olimpíada isso não acontece. Na Olimpíada são somente 12 jogadores. E pela configuração de posições, todos os times, praticamente todos os times, escolhem somente levar um líbero para que você não perca em outras posições que precisam de dois reservas, por exemplo. Então, é um problema que todos os times vivem. Por isso que a gente sempre fala, né, dessa disputa de posição, né, Moreno? Dessa posição de líbero na seleção brasileira. Por isso que a gente não é a favor do revezamento, né, porque na Olimpíada, que é a competição mais importante, não tem revezamento. É um líbero só. Ele vai ter que defender e receber. Exatamente. Então, aquele revezamento, um só passa e um só defende, é interessante até a página 2. Pensando em Olimpíada, não funciona como preparação. Aí vem uma bomba em cima do Norato. Cachopa levanta, ficou complicado para o Felipe Roque. A bola foi praticamente de graça para o Chile, que devolveu o presente, né? Devolveu o presente para o Zamboracite, atacou para fora 3 a 2, Brasil. O Zamboracite tentou surpreender nesse ataque de segunda no fundo meio, coisa que é padronizado hoje em dia nos grandes times, né? Muitos desses jogadores já vêm atacando logo na bola de segunda. Otávio, uma pancada. Levantamento ao Bornoz, Paraguirre tentou. É, o Roque se precipitou, a cobertura estava ali, o Cachopa estava ali para pegar atrás do bloqueio. Porque essas largadinhas, quando são muito próximas do bloqueio, há sempre essa reação dos jogadores de bloqueio de tentar colocar a bola para cima logo. Tem pouco tempo para se comunicar, fica mais fácil para quem está atrás, mas na dúvida o jogador do bloqueio já tenta colocar a bola para cima. 3 a 3. Aquele comecinho equilibrado de 7. O Brasil quer fechar o jogo em 3, 7 a 0. Somar mais 3 pontos. Olha a triscadinha na rede ali no saco do Paraguirre. Vem o Adriano, estoura para cima do bloqueio e conquista o 4º ponto para o Brasil. para que entre quente também o Adriano, que não entrou tão bem no jogo de ontem contra a seleção peruana. jogador que precisa fazer um grande investimento. É o nosso futuro nessa posição. Muito potencial para ele. Vamos ver o Felipe Roque. Olha a bomba. Albornoz levanta. E um belíssimo ataque de Duzan Bonacic para encontrar a quadra brasileira. Duzan Bonacic, um dos pouquíssimos jogadores do Chile a jogar no exterior. Ele joga na Liga Italiana, como já falei, na A2, na equipe do Grotta Zolina. Mandou. Gastou agora, hein? Grotta Zolina. Inclusive, era próximo de Matirata onde eu morava. A gente fazia sempre jogos amistosos. Conheço bem essa cidade. Exatamente. É por aí mesmo. É mesmo? Exatamente. A província de Matirata, a cidade de Matirata é a província de Matirata que Grotta Zolina faz parte. O que é isso, hein? Olha a bola levantada, vem para tentar empurrar ali o Gago. Aliás, o Bonacic e consegue esse desvio no bloqueio para conquistar o ponto. Passe do Bravo, levantamento, o Albornoz e aqui. O Duzan Bonacic, outro destaque do jogo do lado chileno. 10 pontos para ele. Só na seleção chilena, só está abaixo do Paraguini, que é outro que joga no polebol exterior, joga na Liga Argentina. Tem 13 pontos hoje. Lidera em geral, inclusive, do jogo, né? 13 pontos. O Paraguiri é o maior pontuador da partida. Até aqui. Vamos ver o honorato. Não usou muita força, conseguiu pegar o time chileno para contra-atacar. o Bonacic agora é bloqueado. Para fora. Conseguiu explorar, Moreno? Ah, foi para fora. Ponto chileno. Quase, quase. Foi o Judson ali, né? Que apareceu para bloquear. Não sei se pegou no cachorro para o fato de que a bola foi para fora. Pegou no Judson. Inclusive, taticamente, o ataque dele foi errado, né? Sim. O bloqueio mais alto seria o Judson, mas conseguiu explorar. Deu sorte, o Bonacic. Agora, parou no ar o Judson. Para botar para o chão. Ele tem um tempo de ataque um pouco diferente, é um pouco atrasado. Ele praticamente para no ar e tira o tempo do bloqueador adversário. Conseguiu não fazer mais um ponto. Desafiando a física ali, o Judson. E agora ele vai sacar. O passe foi certinho, né? Voltou no próprio jogador chileno. Voltou no Bonacic. O ponto é brasileiro. Tocasso do Honorato, hein? O que é isso? O Honorato que... Ele tem esse fundamento muito bom, né? Olha só. A altura que ele vai. Impressionante. Honorato. Para deixar o Brasil na frente, mas é um começo bem equilibrado desse terceiro set. A gente está lutando o time chileno. Olha só que bomba, né? Para cima do Adriano. Tenta ainda salvá-la. Mas não deu. O Honorato acreditou até o final, Bé. É uma pena, né? Eu achei. Vamos ver no replay. Ah, foi por dentro, né? Foi o Adriano que defendeu. Então, na posição que ele está, é impossível a bola passar por fora da antena nessa situação onde o Honorato foi pegar. Mas valeu o esforço dele. O torcedor aplaudiu bastante aqui. É, tem que aplaudir mesmo. O Honorato lá, a raça, né, do ponteiro brasileiro. Cachopa, invertendo aqui para Felipe Roque e derrubar. Usando, inclusive, a paralela, né? A gente sabe que ele gosta muito da diagonal. É onde ele se sente mais confortável. E é um sinal de que está muito confiante atacando a paralela dessa maneira. Tem o Parraguirre, amorteceu ele no bloqueio brasileiro. Vai dar o contra-ataque. Felipe Roque afundou. Nono ponto brasileiro. Abre dois. Olha, até agora é o melhor jogador do sul-americano, hein? A gente pode afirmar isso categoricamente. Ele já empata agora com o Parraguirre no jogo, né? Treze pontos. Felipe Roque, sensacional. Ajudando demais, né, o Brasil. Eu ia dizer assim, até tranquilidade, né? Foi tranquilo até aqui, mas nesse set não está tanto assim. Mas quem sabe para comandar o Brasil em busca da reação aí nesse set não dá nenhuma chance para o time chileno. Ataque do Adriano foi defendido. Bola disputada na rede. Foi para o lado verde e amarelo. Tales para o alto. A tentativa do Felipe Roque. Deu no bloqueio, voltou. O Adriano pegou. vai no tempo então com o Otávio. Bem também o cachorro, hein? Entrou bem. Bastante preciso, dando velocidade. Esse é um caminho para a seleção, né? A gente viu na Liga das Nações o quanto que é importante o Brasil jogar com velocidade, com variedade, com criatividade no ataque. colorado sacando. Bonacito no passe, Bonacito na Pipe. Mas por falar nisso, né? Mais uma vez, a jogada pouco utilizada pelo Brasil, né? Essa bola do fundo meio. É, quando o passe sai, às vezes até no passe B, que é um pouco afastado da rede, é uma bola muito boa, porque na maioria das vezes o atacante da Pipe ele pega o bloqueio quebrado, pega o bloqueio simples, que é o caminho mais fácil de botar a bola no chão. Lá vai o ponteiro Ibarra. Entrou o saque, mas o Brasil trabalha e vem com o Adriano. Essa não volta, é ponto do Brasil. Inclusive é o Adriano, ele que gosta de uma bola um pouquinho mais cômoda, um pouco mais confortável. Está atacando com velocidade também. E é o caminho para qualquer atacante. Não interessa a altura. O caminho é jogar com velocidade. É o Brasil no Sul-Americano, é o Brasil se preparando para o pré-olímpico que vem aí em setembro. No Rio de Janeiro, o Brasil jogando em casa esse pré-olímpico em busca de duas, de uma das duas vagas que serão distribuídos. São três grupos espalhados pelo mundo. Brasil, sede de um dos grupos. No Rio de Janeiro, Brasil e Itália, campeão mundial nesse grupo. Tem um outro grupo que será no Japão. Grupo complicadíssimo esse que tem Estados Unidos, Eslovênia, Sérgio e Japão. Japão, anfitrião. E aí, o outro grupo lá na China. Cada grupo dá duas vagas olímpicas. E o Brasil quer uma dessas vagas. Aproveitar e falar sobre isso também, né, Moreno? Você citou muito, muito bem essa questão do pré-olímpico. É um sistema de classificação difícil, né? Serão, já, a França já está classificada, sobram 11 vagas, sendo que seis dos pré-olímpicos. E aí, depois, nós teremos outras cinco vagas que aí vão entrar o ranking. O ranking que vai ser definido somente algum tempinho antes da Olimpíada. A fase classificatória da Liga das Nações 2024 vai valer. Então, pode ter certeza que o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar na Liga das Nações do ano que vem porque vai estar valendo vaga olímpica que vai ser decidida as últimas cinco somente lá. É o ranking que conta muita coisa e o ranking já está valendo também nessa corrida olímpica. Pontos importantes são distribuídos aqui nesse sul-americano e por isso a importância de cada jogo, né? O ranking é muito fluido, né? Então, cada jogo muda a classificação. Por exemplo, entre o Brasil e a Argentina são 40 pontos separando. Isso pode mudar rapidamente, né? Então, cada jogo vale, vale muito. Diga, Juan. Era exatamente isso que eu ia falar sobre o ranking. O Brasil é o quarto lugar e a Argentina é o sétimo lugar e apenas 40 pontos de vantagem colocam o Brasil à frente da Argentina. Vicente Parraguerri na rede, não é? E aí, para falar sobre isso, já já o set está se encaminhando para o fim, mas acho que vale a pena a gente citar, né? Eu acho que pela primeira vez, Brasil, os brasileiros vão torcer para os argentinos, os argentinos vão torcer para os brasileiros, porque se os sul-americanos classificarem, a gente quer que o Brasil já classifique logo de uma vez, né, Moreno? E acho que tem tudo para classificar. Não, vai buscar no praolímpico, né? Exatamente. A gente está super esperançoso, mas se não classificar, a gente tem que torcer para a Argentina classificar, porque dentre essas cinco vagas que vão sobrar, a prioridade vai ser dos continentes que não têm países classificados ainda. Então, no caso, o primeiro da América do Sul entraria. Portanto, tenho certeza que a Argentina vai torcer muito para o Brasil classificar logo, que aí mesmo sem classificar no pré-olímpico dela, que vai ao pré-olímpico difícil também, aí já praticamente está dentro. Pela diferença de ranking com as outras equipes da América do Sul. O Brasil abre três pontos, 14 e 11 no último, no set que é decisivo, né, para o Chile. O Chile não pode perder, o Brasil quer fechar agora. Mergulha bravo para salvar. A bola vai voltar de graça para o Brasil. O Thales bota na mão do cachorro, ele chama a Pipe com o Adriano. Olha a Pipe aí! É, é isso aí. Cada vez se tornando uma bola mais consistente, é muito importante. A gente sentiu falta na Liga das Nações, dessa bola. Seria um desafogo importante, que acabou não acontecendo. A gente tem muitos problemas em contra-ataques na Liga das Nações. E é um caminho. É um caminho a ser tomado a partir de agora para a seleção brasileira. O que é R menos? Sim, sim, dá-lo com o Pipe, eu não me deixo do tiro. O que temos que ajustar é o saque. O saque. O jogo está bem. O saque temos que ajustar. O resto do jogo está bem. Está bem. Tocamos a pelota. A pelota. Todas, todas. Tocamos todas. Agora tem que tocarla um pouco melhor. Com melhor qualidade, mas estamos bem parados. Agora. Não nos amuramos ao momento de sacar. Não nos ripemos. Vamos com tranquilidade, esperamos o tempo e tiramos. Mas não nos pegamos de qualquer maneira. Vamos. Vamos, vamos. Um, três. Um, dois, três. Aí pedindo capricho no saque, né, Chiliano? Entendendo até que o time está jogando bem, está conseguindo tocar em cada bola. Disputar com o Brasil, mas o saque tem que melhorar. É uma vantagem para a seleção chilena já jogar com a seleção brasileira. Eles sabem que é a estreia, é um jogo difícil, que eles não entram com a esperança de vencer, mas pegam um bom ritmo para os outros jogos que vão valer muito mais para a seleção chilena. Bola levantada para Draguirre. Soltou uma bomba. Está em cima do Tales, que não conseguiu direcionar bem a bola. Ela espirrou e sempre ele. O Norato vai lá atropelando placa para tentar buscar a bola. Está a cara dele. Ele vai em busca de todas as bolas. Mais uma boa defesa do Tales. Ainda bem que é espuma, hein? E mais uma vez a torcida foi uma loucura com ele. É, e antes estava no ritmo de mamonas assassinas. Saudosa banda, né? Vamos ver o saque chileno. Passe do Norato. Levantamento vem outra vez nessa pipe o Adriano. É ele então que está sendo acionado nessa bola pouco utilizada pela seleção brasileira. Bola do meio fundo. E olha como facilita, né? Facilita todo o sistema defensivo. É uma bola que está próxima ali do cachorro. O bloqueio chega quebrado. É sempre um ótimo caminho. Quatro pontos é a vantagem brasileira. Uma bomba ali do Judson. Vem levantamento. Desvia no bloqueio. Vai embora. Esse ponto é do Chile. O Chile que ano passado foi ouro no vôlei masculino nos Jogos Sul-Americanos. Os Jogos Sul-Americanos é uma competição que não contou com as principais forças, né? Mas o Chile se aproveitou, foi lá e se impôs. Foi ouro. Colômbia prata, Peru bronze. Além dessas três tivemos a participação de Paraguai e Bolívia. Bola que toca no bloqueio. Bravo. E coloca ali em jogo a tentativa com o Paraguirre. E ele está demais, hein? Vai para o seu décimo sétimo ponto. Era o esperado, né? É o jogador que receberia a maior parte das bolas importantes principalmente nos contra-ataques da seleção chilena. Ainda mais com o Cachopa na rede que é o bloqueio mais baixo, Moreno. E agora vai ser difícil buscar o Paraguirre aí, né? Acho que o maior pontuador do jogo vai ser ele, vai ser o chileno. Quem sabe o Felipe Roque não faz aquela sequência de saque que fez ontem, hein? Porra. Isso aí na reta final ele vai lá e passa. Pode ser. Vamos ver. São quatro pontos separando o Felipe Roque, né? Atrás do Paraguirre. 16, 14. Tem jogo ainda. Cachopa na manchete. Uma bola de tempo na manchete com o Otávio. Deu defesa. Contra-ataque. Teve toque, né? Tocou no bloqueio. Opa. O árbitro foi apontar para o Chile, quase que foi apontar para o Brasil e acabou atendendo a indicação do segundo árbitro ali confirmando o ponto chileno com o desvio do bloqueio. Ali, ó. É a bola de desvio. Ela muda de direção. Ainda sai girando. Só que o Bonacite vai e acerta a rede. Pontinho de presente para o Brasil. Lançou mal. Lançou para frente. A gente já previa que ele iria errar o saque. O Chile forçando mais. O Chile tendo mais volume de jogo nesse terceiro set. O mais equilibrado, talvez, 17, 15. A essa altura do set ainda a proximidade chilena. Goladinho ali no Brasil. 17, 16 agora. Amanhã tem rodada dupla para você do Sul-Americano, hein? Nesta segunda-feira, terceiro dia do Sul-Americano e a rodada dupla para você começando às seis horas com Argentina e Chile e depois Brasil e Colômbia. Otávio. A bola não teve defesa. E que bola, hein? Passe B. O cachorro pá arriscou. Esse tempo atrás com Otávio. Ainda tem aquele entrosamento de cruzeiro, né? Tantos e tantos títulos. Grande bola. Olha a bola levantada para o Parraguin. E o bloqueio brasileiro apareceu. Voltou, apareceu o bloqueio do Brasil. E graças ao saque, mais uma vez o passe errado. Bloqueio triplo chegando. É isso aí. Se o passe for ser, é obrigatório que chegue o bloqueio triplo como foi agora. Aí o Parraguin está cheio de confiança, né? Se deu mal ao encarar o triplo. Aí o Chile cresceu muito no ataque nesse terceiro set. São 14 pontos de ataque. E agora não funcionou. Parraguin já chegou a 18 pontos. 18 pontos agora o Parraguin. Contra a 13 do Felipe Roque. Honorato vai para o saque. Parraguin repassando. Levantamento vem de manchete. Parraguin em cima do Tales. Boa defesa. Cachupa para ele. Felipe Roque para tentar buscar o Parraguin na liderança da pontuação. Moreno, a gente está aqui no ginásio. A gente está muito bem situado aqui. Então, um camarotaço aqui. Nossa posição está ótima para se ver o jogo, verdade? Excepcional. Excepcional. E dá para ver direitinho a altura que o Felipe Roque está indo. O que é isso, cara? Está indo muito alto. Estamos com calma para receber essa melota. A defesa, por fora. A defesa, o surdo, por fora. Não atrai o bloqueio. Elude. Elude. Não tira. Não joga por cima. Joga por fora. Prova a eludir. E depois, o mesmo que lhe disse antes. É, a defesa está muito bem parada. O problema é que nos rebote se não vá para qualquer lado. Oce, vamos. É, a jugarla bem. Dale, 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 dale. Vamos, muchachos, que estamos fazendo bem. É, não podemos fazer melhor. Vamos. Aí, o belíssimo Geraldão e com a grande torcida, né? A grande presença da torcida pernambucana. Aliás, a torcida pernambucana do futebol não está feliz nesses últimos dias. O Santa Cruz não avançou na primeira fase da Série D. Ontem, o Náutico empatou com o São Bernardo e também ficou fora na primeira fase da Série C. E a melhor situação é do esporte, né? Que está na Série B, a vice-liderança, mas também, no final de semana, não foi bom. Na sexta-feira, perdeu aqui na Ilha do Retiro para o Ituano. Já são três jogos sem vencer na Série B. A galera está... Agora é ligada no vôlei. E... Apoiando, né? A seleção brasileira. Agora teve bloqueio. O ponto vai para o Chile. Ponto do Gago. Poucos pontos de bloqueio do Chile no jogo. Alguns amortecimentos, mas de ponto direto, pelo menos, desse sete primeiro. E agora vem o outro. Paraguirre aí, ó. O irmão do Vicente. Tomás Paraguirre, que é o posto. Esse é o posto. Esse é o posto clássico, né? A seleção chilena joga com três ponteiros. Mas ele é oposto daqueles clássicos que era titular até outro dia na seleção chilena. Saque do Villarreal. É a inversão do 5-1 que faz o time chileno. Bola pega no bloqueio do Chile. Volta. Tentativa agora é do Adriano. Pingando. E ainda está lá. Conseguindo salvar essa bola, né? Rente ao solo. Mas... Por fim, o ponto é do Brasil. A seleção chilena... Tá, evoluiu bastante, né? A seleção chilena. É legal a gente ver. Até outro dia, o Chile não existia no voleibol. A gente vê um time organizado. São 12 anos de trabalho do treinador argentino, o Daniel Neeranquin. E a gente vê uma grata evolução. Há limitações. É um time bastante limitado ainda. Principalmente fisicamente, né? para jogar nesse nível. Mas um time bem organizado com um bom volume. Legal demais a gente vê. Tem o Otávio bom. O saque do Otávio. Vai voltar? Não volta, não. Esse do Brasil na reta final do jogo. 22-17. Uma bomba do Otávio, hein, Nauber? É, ele que se destacou tanto, né? Nas últimas Superligas. Também no saque. Nos centrais mais consistentes, mais regulares que nós temos. Aí fazendo esse... Mais um ponto de saque. O Brasil sacando muito bem na competição até agora. Agora eu vou tomar esse barragueiro com um estilo, né? Que estilo! Quarto de camelo ali. Compridão, raspado no lado. Barba. É isso. Pro chão agora o Otávio! Direto pro chão. O ex do Otávio, segundo seguido. Bom, se não foi o Felipe Roque pra dar a sequência, o Otávio foi lá e fez o Nauber. É isso aí. Abrindo aquela vantagem confortável pra encerrar o jogo logo. A galera já quer tirar foto com o pessoal, hein? Tá todo mundo pronto aqui já, hein, mano? É, a galera já... Já na... Na cerquinha ali. Pra... Buscar a sua foto, a sua selfie, o seu autógrafo. Tem autógrafo ainda, né, Nauber? Você tá dando autógrafo também na rua. Foto você tira toda hora. Toda hora você tira foto aqui no Recife. Com a torcida que tem muito carinho por você, Nauber. É, muito legal. A torcida pernambucana. Ah, não tem sim. Agora há pouco você autógrafou uma caída. É, de vez em quando ainda tem. Mas tem menos. Hoje em dia tem mais foto, né? Bora agradecer o carinho do povo pernambucano. Que lugar acolhedor. A gente lembra de muitas situações no esporte, não só no vôleibol, né, Moreno? Quem não lembra do Tetra em 94, né, que eliminatória de 93, o Brasil tava muito mal, veio aqui pro Recife, foi a virada de chave. O Pernambuco tem uma importância tremenda nisso. O Tetra começou aqui. A bola vai pro lado chileno. Tentativo do Bonacite, de graça, de toque, pro Brasil trabalhar. Quem sabe chegar no 24º ponto. Felipe Roque. O Brasil agora tem match point. Usou a categoria. Foi no jeito. Felipe Roque, ó. Lá no fundo. Pra confirmar o grande momento. Tacando com tranquilidade por cima do bloqueio. Aproveitando a sua estatura. E toda hora o jogo parou aqui, né? Teve muita paralisação pra secar a quadra. Calor, às vezes as condições também climáticas, né? É muita umidade. Umidade relativa do ar. As jogadoras transpiram mais e acaba tendo essa quadra mais todo o tempo tendo que ser secada. Ele trabalha aí pro garoto ali. A galera de pé aqui no Geraldão. O Brasil a um ponto da vitória. 24-18. O Brasil tentando fechar agora. Com ele, Felipe Roque. Concentrado. Bola lá no alto. Vem a pancada. Felipe Roque mandou pra fora. Mas tá por uma bola o Brasil. 24-19. Brasil que venceu o primeiro 7-25-17. O segundo 25-18. E pode fechar agora 25-19. 17-18-19, né? É o cara parcial. Vamos ver. Vem o saque. A torcida vai e acabou. 25-19. O Brasil faz 3. 7x0 pra cima do Chile. Na escadinha. 25-17. 25-18. 25-19. 3. 7x0 pro Brasil. 2 jogos. 2 vitórias. E o Brasil vai. No seu segundo passo. Confirmando o seu favoritismo. E não dando chances pros adversários. Em tese mais fracos. Preparando o time. Pra o jogo que tem tudo pra ser a decisão na quarta-feira contra a Argentina. Amanhã tem a Colômbia. É, Moreno. Gostei. Gostei da atuação. Gostei da postura. O time jogando concentrado do início ao fim. Tentando coisas diferentes. Que é algo que a gente tá batendo nessa tecla, né? Buscando uma bola pipe. Buscando mais velocidade. Jogando com todos os atletas à disposição. Todos que entram, estão dando a sua contribuição. O grupo crescendo de uma forma homogênea. Lógico. Não vamos enganar ninguém, né? Jogar contra o Peru e contra o Chile. É obrigação do Brasil vencer por 3x0. Mas tudo é a forma com que isso acontece. Gostei da forma com que isso aconteceu. E amanhã o Brasil tem mais um jogo interessante contra a Colômbia. Vai poder também colocar todo mundo em ritmo. Pra grande decisão da quarta-feira, né? Terça-feira é aquele dia de folga. Pra eles, pra nós não, né? Que transmitiremos todos os jogos. Firmes e fortes aqui. Mas todo mundo na expectativa desse jogaço da quarta-feira. Já tô convocando todo mundo em quarta-feira. O bicho vai pegar aqui, viu, Moreno? É, 8h30 aqui no Geraldão. E aí é outro jogo, né? Tem. É um jogo diferente. Outro jogo.